Música Essa água doce pode se enxaguar, né? As praias são famosas porque são morninhas, tá bom? São praias quentes, águas mornas, olha só Olha as crianças ali, gente, ó, lá no meio, tá vendo, ó? Olha, gente, olha, olha a onda, gente Olá, gente, boa tarde pra vocês, tudo bem? Espero que seja todo mundo bem, gente, onde eu estou? Estou aqui hoje, gente, na Praia da Paixão Eu estava editando vídeo, terminando de editar o vídeo, gente, pra vocês Que eu estou indo até editar vídeo Pra postar hoje, meio-dia, mas não deu tempo, gente Eu recebi uma ligação, né? Eu já tive que vir aqui na Praia da Paixão Mostrar uma chacra, né? Pra um casal de amigos, gente Nossa, conhecia hoje, já viraram meus amigos Maravilhosos, gente Né? Eles queriam comprar uma chacra por aqui E aí me chamou, né? Porque eu estou anunciando, eu anuncio chacras, né? Vim trazer eles aqui E aí não deu, gente, pra postar vídeo hoje, meio-dia Então eu estou fazendo esse vídeo aqui pra vocês rapidinho, viu, gente? Só pra dizer pra vocês Que eu não esqueço de vocês, não, tá bom? Às vezes eu atraso um pouquinho com os vídeos Mas eu não esqueço de vocês, não, tá bom, gente? Aqui é a Praia da Paixão, viu, gente? Pra quem não conhece Estou aqui no extremo sul da Bahia Extremo sul da Bahia Prado, Prado, gente Essa praia aqui é uma praia famosa, viu? Pelas praias tranquilas Onde as crianças, né? Podem brincar Maravilhosa aqui no extremo sul da Bahia Vamos lá, eu tenho que ir embora Cadê meu esposo, gente? Meu esposo tá me chamando Eu tenho que ir pra casa, viu, gente? Deus abençoe Estou sem almoçar agora, viu? Quatro horas da tarde estou sem almoço, gente Minha vida é assim Eu estava editando vídeo pra mandar pra vocês Vídeo da roça mesmo Mas foi bom que agora eu vou mandar um vídeo diferente pra vocês, né? Gente Então é isso aí Bora pra casa Vou mostrar pra vocês as falésias Pra você ver que coisas mais lindas aqui, gente São praias de falésias aqui, ó Praia da Paixão Se você quiser morar nesse lugar aqui Me chame, viu? Se quiser morar aqui no extremo sul da Bahia Nessas praias, me chame, tá bom? Olha, eu vou mostrar pra vocês Tá vendo aqui, ó São falésias Essa praia aqui Você pode curtir elas, viu? E ficar na sombra, né? Não precisa pegar sol Praia maravilhosa Aqui também Aqui é só falésias, ó Falésias Daqui até lá Aqui, gente Isso é uma água doce Ali vai fazer uma pontezinha, né? Pra nós passar Aqui você pode Ficar na praia Curtir na praia, né? E vir pra cá, ó Tá vendo, ó? Olha que delícia aqui, ó Trazer seu silhinho pra cá Essa água doce Gostosa aqui, ó Tá vendo, ó? Tomar banho de rio, né? E tomar banho de praia Isso aqui Se você deseja vir aqui Passear nesse lugar Me chame Né? Eu tenho Quem possa Que entenda Posada, né? Posso ver a posada pra você Né? Olha só Olha que delícia Ó, gente Um calorzão desse aí, ó Tomar um banho gostoso Eu prefiro banho de rio, ó Olha só que delícia Mas aqui é bom que você pode Curtir uma, ó Curtir lá o mar Delicioso, né? Praia maravilhosa E vir pra cá, né? Pronto Vamos ser Olha que delícia Tudo água doce Deixa aí que meu esposo Tá me esperando, viu? Vixe, coitadinha Tá olhando o relógio Nós não almoçamos ainda, gente Eu ainda comi Petisquei algumas coisas E ele não Pronto Olha que delícia, gente Maravilhoso Deixa eu virar aqui Pronto, gente Eu tinha outro vídeo Pra vocês Mas vai ser esse aqui Vídeo praticamente ao vivo, né? Estamos hoje Sábado Sábado acho que é 20 Eu não sei quando é que é hoje Hoje é quando? Do mês? Sábado também, não? Hoje é 27 De julho Então o vídeo vai ser quase ao vivo Daqui a pouco pra vocês Tá bom, gente? Vamos lá, minha gente Vamos lá, minha gente Olha Puxei esse paraíso comigo Deus abençoe vocês, gente Vamos, vamos Bora Deixa eu ver Partiu, gente Tô indo, viu? Pra casa Chega lá Até eu posto um vídeo pra vocês E o Praia da Paixão, gente Bora pra casa, gente Tô com fome, gente Até eu não sei Agora Agora é janta, né? E acho que não tem nem janta, né? Vou ter que comer um lanchinho por aí Vamos procurar um lanchinho por aí Onde pode ficar lá? Hã? Privatizar isso aqui, pode? Pode, né? Ai, gente Coisa linda Não vou poder nem parar aqui, gente Olha Olha que linda, gente Antes da Praia da Paixão Você tem que passar aqui também, ó Faleses também E água também, ó Rio Doce Água doce pra vocês É uma aguazinha Coche praia, gente, ó Tem o inverno E as praias cheias Por quê? Porque aqui não tem inverno, né? Aqui é calor também As águas daqui, gente É bem morninha Viu? Aqui no centro do sul da Bahia E são famosas também por isso, né? As praias daqui Por serem morninhas De turismo Águia, seja muito rápido Ó, gente Eu vou aqui filmar rapidinho Porque quase não tem ninguém E eu não gosto de ficar assim parado No meio dos caminhos, não Sabe? Peraí Aí, só pra mostrar pra vocês um pouquinho Viu? Aqui vamos só Vou mostrar pra vocês aqui A falésia, viu, gente? Ó Olha só Aqui é onde o povo vem tirar foto Olha Olha aqui, ó Vocês têm uma ideia, ó Não vou encostar muito, não, ó Esse lá você não pode cair Tá vendo, gente? Ó Olha que maravilha, gente Ó Tem gente lá Na frente, tá vendo? A entrada é lá, ó A entrada é lá, tá vendo? Aí você pode vir pra cá tudo Curtir, ó Seu namoradinho Olha ali, ó Tão de jeito ali, gente Famílias, ó Tava na praia que a gente estava agora Tá vendo? Só famílias, ó Aqui, ó Tá vendo, ó Famílias Tá vendo o que eu te falei? Tá vendo? Ali Na sombrinha ali Um monte de jeito ali na sombra Fazendo piquenique Tá vendo? Deixa eu ver aqui Dá pra ver melhor Tá ali